Fala turma, tudo bom? Pois é, esse vídeo aqui pra comunicar que finalmente esse dia chegou, não é um dia tão triste, não é um dia tão alegre, como vocês leram aí no título, mas realmente eu estou encerrando as atividades para serviços para terceiros, pelo menos não tenho nenhuma perspectiva de volta, e isso acontece porque realmente eu estou muito, muito sem tempo, estou tão sem tempo a ponto de até dar bastante mancadas com as pessoas que pedem serviço, e isso é uma coisa que me incomoda muito, acredito que também incomode aí, mesmo que a pessoa acaba falando que não tem problema com o prazo, pode esticar um pouquinho, mas é sempre uma coisa que incomoda muito, tanto para a pessoa e para mim também, vocês sabem que eu me incomodo muito com isso, já falei isso outras vezes, e eu estou extremamente sem tempo, eu tô, claro, eu tenho o meu serviço, né, que nem de oito horas por dia, então de meio de semana eu não tenho tempo, sobra somente fim de semana, e sempre eu tenho algumas coisas para fazer de fim de semana, e eu tenho que ficar competindo o tempo, né, com as coisas que eu tenho que fazer e com as televisões, e o serviço de televisão é uma coisa muito complicada, principalmente essas antigas aqui, né, muitas vezes você não consegue ficar só uma ou duas horas concentrado ali no problema, você tem que, para você render, você tem que ter ali meio período, às vezes até o dia inteiro, para você conseguir render esse tipo de serviço, né, eu poderia, eu também não quero ficar escolhendo o serviço, né, tipo, ah, não vou fazer só televisão nova, né, só dos anos 2000, então, é, não é, eu não queria fazer isso também, né, apesar que tem umas telas planas modernas aí que estão dando bastante trabalho, né, então, então, os problemas bem, bem complicados de se resolver, né, mas, é, eu não quero ficar escolhendo o serviço, né, ficar escolhendo o filé, vamos dizer assim, então, eu estou encerrando todos os tipos de atividades para terceiros, claro, numa emergência, se eu não acho o técnico, alguma coisa assim, os técnicos que estão muito ocupados, alguma coisa, a gente pode até resolver um serviço um pouco mais simples, tá, mas essas TVs alvuladas dos anos 70 e até dos anos 80, eu não estou com condições de tempo, tá, para fazer isso aí, é, eu também estou com alguns outros, é, alguns outros planejamentos, como eu estava em 2022, ou 2023, não lembro agora exatamente, mas eu estava com aqueles projetos, né, eu tenho que, um pouquinho de saúde também, né, eu tenho que emagrecer um pouquinho mais aí, que eu engordei esses tempos aí, tive muitos problemas, principalmente no começo do ano, até nem estava postando vídeos, né, então, tem algumas questões aí na área de saúde, de estudos também, né, financeiro, então, está competindo muitas coisas com as televisões, então, eu fico muito sem tempo, não consigo desenvolver as questões, essas aqui, eu vou, ainda tenho essa última aqui para resolver, ver que está aqui, já faz tanto tempo que eu até perdi a conta, não vai, não vou encerrar de maneira nenhuma o canal, né, mas eu vou levar a eletrônica muito mais como um hobby, um colecionismo, e mais um canal para ensinar, como era lá no comecinho, né, em 2014, é, ensinar você aí a procurar, pesquisar alguns problemas, posso até fazer alguma coisa mais teórica, porque eu não vou mais estar tanto fazendo, tanto atrás de visualizações, né, agora vou levar mais como um hobby, uma coisa, mais um diário, né, que eu vou fazer, estou tentando fazer vídeos menores, que nem eu já andei fazendo alguns aí, daquele do tubo, algumas curiosidades, né, que nem o tubo escuro, como você pode resolver, coisinhas assim, tá, eu quero também partir um pouco mais para a área de eletrônica, de estudos, que nem eu fazia antigamente, né, bem antigamente, antes até de eu ter o canal, tá, eu fazia muita eletrônica, eu tenho alguns projetos do inversor de vídeo, por exemplo, né, que eu quero, eu quero montar, quero ver como que faz, quero tentar fazer um, tipo, um chroma key, é, pegar um nível, por exemplo, quando está um nível de luminosidade, substituir por um outro vídeo, não sei se dá para fazer isso de forma tão simples, né, mas quero tentar, quero, eu tenho uma televisão queimada, processador queimado, quero ver se consigo fazer o horizontal dela, será que dá, por exemplo, será que dá para colocar um, um oscilador de uma safari nela, fazer funcionar, tem, a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer o feedback do horizontal, então, assim, algumas coisinhas bem interessantes, né, eu quero fazer mais essa parte também de eletrônica, por exemplo, é, uma coisa que eu tenho muita, muita vontade de fazer é pegar um amplificador de vídeo de uma safari, né, de televisão branca e preta, e montar um amplificador AB, os amplificadores de vídeo de televisão branca e preta são A, classe A, para não ter distorção, né, na imagem, mas eu quero fazer um AB exatamente para controlar a distorção, né, de repente fazer só aumentar o brilho do, do branco, ou só do preto, ou diminuir o brilho só do preto e deixar o brilho do branco, algumas coisinhas assim, né, de repente a gente pode fazer um projeto de uma televisão do zero, seja mais ambicioso, né, uma televisão branca e preta, não sei se dá certo para fazer, ter muitas travas, por exemplo, o flyback, como que a gente vai montar um flyback na munha, né, então tem muita coisinha que a gente tem que desvendar, eu acho isso muito interessante, uma área que eu quero mais ir para essa parte, tá, não tanto de conserto, de televisões, eu tenho muita televisão aqui para consertar, bastante televisão, vou lá ainda, tenho interesse em continuar adquirindo televisões, apesar que está bem difícil, tá, as televisões estão meio que sumindo, mas eu tenho, eu tenho uma safarizinha rosa, meio rosada aqui, bem interessante, tenho umas Philips branca e preta, tenho um chassis 384, duas TVs de chassis 384, uma black stripe, uma cara mais antiga, são televisões diferentes, tá, mas com o meu mesmo chassis, tenho várias coisas aqui, tenho uma sharpzinha que eu tenho que fazer manutenção, tenho uma Philips daquelas já digitais, né, preciso ver se eu vou... não tem muita coisa ainda para fazer, tá, não vai, não vou terminar com as televisões não, só não vou fazer para terceiros porque eu não tenho tempo, tá, e assim aqui também eu vou gerenciando, tá bom, mas até me perdi do que eu estava falando, mas é isso, né, vou para a área de eletrônica, ah, eu quero também montar um somador de 8 bits, né, de repente fazer um, de 8 bits não, de 1 bit, depois transformar em 8 bits, de repente fazer um processadorzinho bem, tudo com sucata, né, ou com sucata não vai dar porque são milhares de transistores, de repente o projeto pode se estender a milhares de transistores, né, um projeto seria um projeto de vida esse, é um que eu tenho muita vontade de fazer, e de repente um somador de 8 bits, com memória, com uma placa de vídeo, fazer uma placa de vídeo, talvez aí já não deve fazer transistorizado, evidentemente, né, mas vamos ver, projetinhos que eu tenho aí pela frente que eu tenho muita vontade de fazer, tá, e fazer vídeos curtos também, porque senão vou ficar muito tempo, as televisões aqui, de repente ficar meses, né, sem vídeo aí no canal, mas mostrar algumas coisas do dia a dia, transformar mais num vlogzinho assim o canal, tá. Mas é isso, tá, turma, só pra falar aí pra vocês, mas pra fazer mesmo esse encerramento de, pra terceiros, em alguns casos bem específicos, né, ou pra alguns clientes que são bem antigos, tá, posso até fazer que não sejam televisões muito complicadas, não tô fazendo mais restauração pra terceiros, e, ah, eu tenho também uma Telefunken aqui pra, duas Telefunken, putz, nossa, cara, isso é muito legal, cara, projeto muito legal, tenho duas Telefunken bem antigas pra fazer, eu tô com muita vontade de fazer, tá, e eu não consigo, se eu fico pegando um serviço de terceiro, eu tenho que dar prioridade, eu não consigo fazer nunca, terminar nunca, nem ficar difícil até pros clientes, e pra mim eu não consigo terminar nunca, tem TV aqui que deve ter mais de 5 anos que eu tô pra mexer e não consigo, tá, porque eu fico colocando outras coisas na frente. Então é isso, tá, um videozinho de aviso de encerramento de atividades para terceiros, né, mas o canal vai continuar nesses dois enfoques, tá, televisões antigas, ensinamentos, e alguns testes eletrônicos aí, eu acho que vai ser bem legal, dá pra gente fazer projetos bem legais com arduino, né, montar uma televisão com processador queimado, substituir o arduino, você vê que tem bastante coisa pra gente falar, tá bom, turma? Então deixa aí nos comentários, quero sugestões. Outra coisa que eu tenho que responder também os comentários mais antigos, tá, que eu ainda não tive tempo de parar pra responder, mas agora com essa pausa no... pausa não, né, com esse encerramento de serviço pra terceiros, eu acho que vou ter mais tempo pra terminar isso aí e conseguir reagendar, né, fazer um reagendamento aí das minhas atividades, tá bom, turma? Então deixe aí suas sugestões nos comentários, a gente vai catando. Se tem algum projeto interessante que você tem, que você gostaria de fazer, alguma teoria que você gostaria de ter, alguma explicação, né, e a gente vai dando continuidade aí pro canal, tá bom, turma? Então, valeu, obrigado, espero que vocês me entendam, tá, de ter parado de fazer serviços externos. Eu gostaria de viver só disso aqui, tá? Mas é uma coisa que é muito difícil, não vai dar pra fazer, e quem sabe quando eu me aposentar, né? Mas aí também eu acho que talvez nem vai ter mais essas TVs, não vai ter peça, vai ser muito mais difícil, mas quem sabe, né, daqui a alguns anos, ou talvez décadas, né? Mas tá bom, turma, tá bom, senão eu vou ficar aqui falando até amanhã. Um abraço aí pra vocês, deixe suas sugestões, e até mais, tá bom, turma? Valeu, obrigado. E aí